Apresentação de Ayrton Cusso, presidente da Nissan O novo presidente da Nissan Mercosul e diretor-geral da Nissan do Brasil, Ayrton Cusso, reuniu a imprensa do Nordeste em uma live para se apresentar, contar sobre sua carreira no setor automotivo e falar um pouco da Nissan. Com mais de 30 anos na indústria automotiva e 8 anos na Nissan, Ayrton ocupou cargos de liderança na empresa não somente na América Latina, como também na América do Norte e China. Eu perguntei a ele sobre a Nissan, especificamente dos estados do Nordeste. Veja o que ele falou. Todos os nossos principais modelos seguem forte no Nordeste. Sobre o novo Kix, ele disse, o novo Kix, por exemplo, em seu primeiro mês completo de vendas, que foi abril, superou a média nacional de participação de mercado, superando os 10% em capitais como Salvador, Recife, Fortaleza, João Pessoa, São Luís e Natal, sem falar de Campina Grande e Caruaru. Em todas elas, o novo Kix está brigando entre os três modelos mais vendidos do segmento. Para ter uma noção, deste primeiro mês não esperávamos chegar nem em uma participação de 9%. A demanda está muito forte. Quando perguntamos sobre o novo Versa, ele disse, segue o mesmo caminho, com números superiores à sua média nacional em capitais como Maracajú, São Luís, Recife e João Pessoa. Com um detalhe extra, não estamos comercializando o carro para frotas e locadoras, ou seja, brigamos no segmento total focado só nas vendas aos clientes no varejo e nas concessionárias. E mesmo assim, também em todas elas, o novo Versa está brigando entre os três modelos mais vendidos do segmento. Está difícil conseguir atender a demanda. Perguntado sobre a picape Frontier, a resposta foi, também segue forte, inclusive com demanda mais forte do que a nossa oferta. E temos um fenômeno na Paraíba. Em João Pessoa, brigamos a cada mês pela liderança com outras japonesas. Para muito, entendeu? Minha palavra basta, né? Para muito, entendeu? Minha palavra é uma das de 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 uma das